Isso aí galera, família Zenedinho passando aqui pra agradecer todo o apoio, toda a galera que nos apoiou, que curte nas redes sociais, nossas postagens e sempre tá nos apoiando aí, contamos com vocês 2021, feliz ano novo, caveira! Isso aí galera, obrigado a todo mundo que sempre comenta, sempre tá torcendo pela família Zenedinho e a todos os patrocinadores aí que tivemos em 2020 e desejar a todos um ótimo feliz ano novo, hey! Isso aí, valeu a toda a galera que nos apoiou e 2021 vai ser maior ainda, hey caveira! Isso aí galera, muito obrigado a todos que nos apoiaram, estiveram aí lado a lado com a gente, nesse momento difícil que passamos aí na pandemia, então muito obrigado, sabemos aí quem está com a família Zenedinho de verdade e contamos com vocês até chegar ao nosso objetivo. Caveira, e a nossa frase, um fortalece o outro, isso é muito importante, motive alguém que esse alguém vai motivar muitas pessoas, valeu! A família Zenedinho deseja um grande ano, um grande final de ano também a todo mundo, é isso aí galera, Zenedinho! Caveira!